O PCP está presente nesta iniciativa promovida pelo coletivo Colômbia em Paz para expressar a sua solidariedade com a luta do povo e dos trabalhadores da Colômbia. Nas últimas semanas têm saído à rua para fazer greves, mobilizações por todo o país, apesar da repressão brutal de que têm sido alvo pelo governo fascista de Ivan Duque. É preciso condenar esta repressão brutal de Ivan Duque contra os manifestantes que estão a lutar pela defesa da paz, dos direitos sociais, dos direitos laborais e, ao mesmo tempo, é preciso também que o acordo de paz se cumpra, que haja paz com a justiça social e que acabem as perseguições, os assassinatos. Também têm havido imensos violações de mulheres, é preciso acabar com esta repressão e, ao mesmo tempo, defender o efetivo cumprimento dos acordos de paz. O PCP está aqui a deixar esta mensagem nesta iniciativa de solidariedade com a luta dos trabalhadores e do povo colombiano. O PCP está aqui a deixar esta mensagem.